Vocês vão precisar de uma barra de sabão glicerinado, eu tô usando esse aqui amarelo, e também um sabão azul, mas como aqui não tem um azul, eu vou usar esse verde, e um sabonete Lux, que ele é super, super limpa, e também vou utilizar esse detergente líquido, vou usar meio litro, então a gente vai ralar todos os sabões, né, já tá aqui o meu bem raladinho, e depois a gente vai colocar no balde, vamos adicionar um litro de água bem quente, gente, tem que ser bem quente mesmo, aí eu vou colocar no balde, e depois eu vou dissolver esse sabão, e sempre bato com o meu liquidificador, aquele de emersão, né, pra poder dissolver tudo. Depois que dissolveu tudo, gente, que não ficou pedacinho nenhum, aí eu adicionar o meu sabão líquido, meu detergente líquido. Gente, essa receita, ela era lá do canal Vivi Gonçalves, então eu vi ela falar super bem dessa receita, eu fiquei bem curiosa pra mim testar, e estou testando. A gente vai adicionar depois, eu coloquei 5 litros de água, e vou bater, e vou colocar, né, o meu detergente, agora eu vou colocar. Aí depois eu coloco a água, você coloca a água, gente, aos poucos, porque pode ser, né, que você coloque muito. Então, deu no total de 20 litros de sabão, e depois no outro dia, ele deu engrossadinha a mais, então eu coloquei mais água, então o meu deu 23 litros de sabão. Eu super amei esse sabão, super indico, aí o canal também da Vivi. Beijo pra vocês, eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho